Iniciou na última sexta-feira, dia 29, e deve seguir até o dia 2 de novembro a operação Finados da Polícia Rodoviária Federal, de acordo com a polícia. A fiscalização, nesse feriado prolongado, vai ser intensificada com o objetivo de evitar graves acidentes. A gente vai conversar com a assessoria de imprensa da Polícia Rodoviária Federal, que vai trazer com detalhes os pontos que eles estarão trabalhando e também fiscalizando durante esse feriado prolongado no estado de Rondônia. A Polícia Rodoviária Federal iniciou, nesta sexta-feira, a operação Finados. Vai cobrir os cinco dias de feriado, então desde sexta-feira até o final da noite, da próxima terça-feira, dia 2 de novembro. Estaremos com os nossos policiais em pontos estratégicos das rodovias. Já mapeados anteriormente, locais onde são conhecidos por excesso de velocidade, condutas imprudentes dos motoristas, como excesso de velocidade, ultrapassagem em local proibido e também atividades contra a lei. A Polícia Rodoviária Federal orienta o motorista que for pegar a estrada nesse feriadão para fazer a manutenção preventiva do seu veículo, todos os usuários do veículo, quem está dentro do carro, utilizando o cinto de segurança ou o assento apropriado para as crianças menores, seja o bebê de conforto, a cadeirinha ou o assento de elevação. Se beber, não os dirija e precisando da Polícia Rodoviária Federal para urgência e emergência, o nosso número é o 191. Leia mais e saiba mais através do Rolim Notícias.